Gente, hoje é uma segunda-feira especial, primeiro porque estou muito feliz de ter você aqui comigo. Obrigada. No TVC Agora, porque antes você era só da casa, é sua. Só. E eu só ouvia nos corredores, Vanja, 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 agora não, agora tem a Vanja aqui comigo. Parceira. Mas você deve, ah, mas por quê? Porque a Vanja é a melhor e melhor e melhor especialista em imóveis. Tudo que você imaginar de ir para o seu imóvel, venda, aluguel, trata com a Vanja. Mas hoje, dona Vanja... Hoje é um dia especial. 20 anos. 20 anos. Como foi essa caminhada? Bom, foi um... Olha aí! Segura aí, Vanja. A Vanja comemorando 20 anos nessa profissão. Sim, 20 anos. Comenta com a gente como foi esses 20 anos. Bom, os 20 anos foi uma caminhada, assim, maravilhosa. Tive pessoas que acreditaram muito em mim. E essas pessoas hoje eu até estou muito grata, né? Porque a pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, eu devo a esses clientes. E eu estou muito feliz. Vai ser uma semana muito especial para mim. Para a moça. Porque, na verdade, é amanhã que eu estou fazendo uns 20 anos de carteira, né? Profissional, tudo. E eu tenho uma gratidão muito grande, Israel. Porque eu não tinha intenção de cair nessa área, né? Eu até tenho uma gratidão com o Toninho, lá da terra. Ele que incentivou muito. Eu aprendi muito com ele. Foi a minha primeira escola que eu tive. Ele incentivava bastante. E aí, aos pouquinhos, eu fui me construindo, né? E a gente só se constrói com outras pessoas, né? Exatamente. E essa troca entre cliente, a minha vida, pessoal. As minhas filhas nasceram dentro da minha profissão. Me acompanham até hoje. A Antonella é uma que vive e respira isso. A Kawane também. Então, assim, eu tenho muita gratidão. Eu fico muito emocionada. Porque passaram muita coisa. Passou assim? Ah, sim. E eu vi Três Lagoas nascer de novo, né? Porque quando eu comecei aqui, gente, é impressionante. Tinha nem asfalto. Terreno no Jardim Alvorado. Pra gente chegar lá, tinha que quase ir com um trator. Ah, meu amigo. Pra vender. Então, é muita história mesmo. Agora, Vanja, 20 anos de carreira na área de corretora de imóveis. Os desafios são imensos. São. Mas e mulher nessa área? É. Hoje eu tenho muito respeito. Conquistei. Pela minha, assim, transparência, né? Porque envolve muita coisa. O homem, ele às vezes não acredita muito na questão da mulher estar presente e poder falar pra ele. Não, compra. Que é um bom negócio, né? E aí a gente tem que estar sempre assim. Ainda mais lá atrás, né? É. Nossa, aí era pior. A gente batia de frente com outros corretores que também já estavam na área há muitos anos. Mas aos pouquinhos a gente foi ganhando espaço. E hoje, se você vê as corretoras dentro de Três Lagoas, tem um número bem expressivo. Que bacana. É, e foi, a gente, eu acho assim que eu sou muito parceira de algumas corretoras e a gente foi se construindo. Cada um tem um jeito de trabalhar. Sim, claro. É. Cada um tem um modo de ver o cliente. Mas isso assim, é maravilhoso. Eu vivo isso muito bem. Eu sou apaixonada no que eu faço. E eu transmito muito isso para os meus clientes. Porque viram todos os meus aminhos, tem uma gratidão eterna. Porque a mulher que eu me tornei, a profissional que eu me tornei, foi porque eu tive eles na minha vida. Olha aí. E eu só... Vanja, primeiramente, parabéns. Obrigada, Mari. Eu trouxe aqui um bolinho para representar essa data muito especial para você. Sim. Olha o que enxavaguel. Olha aí que enxavaguel. Bolinho da Vanja. Olha a coisa. Mande a sua foto aí do seu almoço. Que hoje nós estamos em bolo. Agora, Vanja, para a gente encerrar o nosso bate-papo, é claro que você comemorando 20 anos de uma carreira, assim, sólida. Eu acredito muito na carreira, os seus desafios, porque não é diferente de outras profissões. Não, não é verdade. Para você ter o respeito, a gente tem que lutar, lutar, lutar. Quando você acha, já briguei com tudo, mas luta de novo, né? Mas eu gostaria que também você falasse para as pessoas que estão precisando vender, para as pessoas que precisam comprar e até mesmo alugar. Para que telefone eu ligo? Para o 67, tem o escritório, que é o 2104-3571 e tem o meu, né? O WhatsApp também, que é o 67-99909-2056. Nós também temos as redes sociais, que é arroba Vanja Mello, Instagram. Faça o acesso, é só mandar um direct, eu vou ficar muito feliz de responder. Olha aí. E nós estamos também localizados lá no centro da cidade, Rua João Silva, 311, Sala 7. Olha aí, gente. Vai lá tomar um café comigo. Você também está me devendo um café. Eu vou, mas eu preciso ir de verdade mesmo. Então eu estou comentando aqui com a Vanja nos bastidores, eu falei, Vanja, preciso ir lá no seu escritório. Vai lá. Não, mas não é como Israel, o apresentador não, como Israel, pessoa física mesmo, porque realmente tenho que ir lá trocar uma ideia contigo. Por isso, essa simpatia é 24 horas. 24 horas, é verdade. Então faça um bom negócio, sem sombras, tranquilo. Leveza. Sabe, leveza, não é mesmo? É sim, tem que ter leveza. Porque eu acho que não adianta a gente querer, só pensa em ganhar e ganhar. Não. Você tem que ajudar. Tem. Porque quando se ajuda... A coisa acontece. Volta em dobro. E vem, vem. E a venda se torna tão suave que a pessoa tem uma gratidão imensa. Está vendo? Então procura a Vanja, tenho certeza que bons negócios sairão. Parabéns, minha amiga. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de vir aqui, os nossos encontros vão ser... Eu estou feliz já faz hora. Eu vou abraçar ela, porque eu estou muito feliz de ter a Vanja agora no TVC agora. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada por estar aqui com a gente, comemorando essa data aqui no TVC agora. Isso é muito especial, não só para você, mas para a gente que está podendo fazer parte aí dessa data junto com você. Vamos fazer esse ano todo. A Vanja foi do A Casa É Sua, já participou de outros programas, mas ela comemorou os 20 anos aqui com a gente, Mari Verdade. Eu, você e a Vanja, que coisa. Isso mesmo, Israel.